Olá, boa noite. Vamos entrar por aqui? Boa noite a todos. Se tiver alguém nesta live, comenta aqui, por favor, para eu saber que vocês estão comigo. 15 ideias de nicho para a gente trabalhar dentro da saúde mental. Se tem alguém online, comenta aqui, por favor, para eu saber que eu estou avisando as pessoas aqui pelo celular que eu estou online. Sejam todos bem-vindos, sou Felipe Maronesi, acredito que todos me conheçam que estão por aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou psicólogo clínico há oito anos, já realizei mais de 16 mil sessões e eu falo que o meu trabalho no consultório é cuidar da vida dos outros e aqui no digital o meu trabalho é ensinar mais como os terapeutas conseguem ter ainda mais sucesso em suas carreiras, tá bom? Bom, vamos começar então, compartilhei. Tá, como que eu faço? Ao vivo no Instagram, ao vivo agendado. Detalhes, para de tal, tá? Tá, vamos lá. Iniciar. Bora, galera. Eu tenho a sensação que eu nunca dou conta de passar tudo que eu preciso, mas vamos lá, que eu vou me desafiar aqui. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Olha, mole não, mas bora. Peraí. Opa, opa, opa. Se você tá vendo essa live, vamos? Ah, vai ficar assim mesmo, gente, que eu não tenho tempo. Acabei uma sessão agora e vim correndo pra cá. Então, bora lá? Estamos ao vivo no YouTube. Deixa eu ver se eu avisei quem eu tinha pra avisar. Não, faltou minha comunidade aqui. Peraí, que eu vou compartilhar a tela com vocês. Comenta se vocês estão me ouvindo, por favor, de onde vocês são, que estão aqui na live. Muita gente, quando viu o tema dessa live, falou, Felipe, mas que tema mais contraditório. Logo, você que costuma dizer que você não acredita em nicho quando se fala de psicologia, né, como assim você tá trazendo esse tema pra gente. E, na verdade, comenta aqui, gente, se vocês estão me ouvindo no YouTube, só pra eu saber se tá tudo bem, porque tá com um delayzinho aqui pra mim, eu fico um pouco perdido, tá? E aí, gente, o que que acontece, né? Quando a gente fala de branding, de posicionamento de mercado, de estratégias de divulgação, quando a gente fala do famoso marketing, que é o nome que vocês mais conhecem por aí, a gente tem uma questão muito delicada. Eu costumo dizer que nem todo conceito de marketing é aplicado à psicologia, tá? Porque a gente trabalha com saúde mental, a gente trabalha com adoecimento humano em muitas das situações, então não dá pra gente aplicar todo o conceito. Ai, vamos gerar escassez no paciente. O paciente, quando entrar no seu site, ele precisa ver escassez, ele precisa ter certeza que você é o melhor, tal, tal, tal. Se a gente for olhar até do ponto de vista do código de ética do nosso conselho, são coisas que se proíbe, né? Essa questão muito taxativa, muito de comparação, de usar resultados pra induzir o paciente, o cliente, alguma coisa. Então, no nicho não é diferente, tá? Mas eu não vou me esticar, porque a gente tem 15 temas, 15 ideias de nicho pra trazer aqui pra vocês, tá bom? A proposta da aula é ensinar a importância ou não em nichar o seu consultório, reafirmar que não é todo conceito de branding que se aplica à psicologia, ao universo da psicoterapia e entregar 15 ideias inovadoras de nicho, tá bom? Pra você ter ideia, como as ideias são inovadoras, eu fui no chat GPT, que é mais inteligente que todos nós, e eu perguntei pra ele 20 sugestões de nicho na psicologia. E nenhuma das ideias que eu vou trazer pra vocês, o chat GPT trouxe. Logo, a gente tá à frente da inteligência artificial e não é o contrário, tá bom? Se você tá no Instagram, eu tô ao vivo pelo YouTube, a galera do YouTube tá acessando todo o conteúdo. Então, vamos lá. Então, esse meme aqui do Globo Repórter, o que é o nicho, onde mora, o que vive, como come, o que é essa história de nicho. Então, como eu coloquei no começo da live, a nicho é essa proposta realmente como um nicho que vai na parede, como esses nichos aqui atrás de mim, que você guarda coisas nele, né? Então, o nicho, ele tá relacionado com um afunilamento realmente. Então, pensando no ponto de vista do profissional psicólogo, psicoterapeuta, é muito difícil não ter um nicho quando se refere aos nossos estudos, né? Porque, ah, tá, você vai estudar fenomenologia, terapia cognitivo-comportamental, só que, assim, muitas vezes você quer ir além. Você quer estudar o transtorno de ansiedade, você quer estudar a questão de casais, você quer estudar os transtornos de personalidade, e quando você pensa em nicho, é a primeira questão. Então, todo profissional psicólogo, terapeuta, quando sai da faculdade, ele se questiona, tá, e agora? O que eu vou estudar? O que eu vou fazer agora? Qual pós eu vou fazer? Eu, por exemplo, né? Se eu fosse sair da faculdade e emendar uma pós, eu teria trabalhado, me especializado na infância, que foi uma demanda que, com um ano de psicólogo clínico, eu parei de atender, né? Então, é muito importante a gente olhar que essa questão de afunilar a nossa carreira, ela acaba vindo, ela nos persegue ao longo da nossa prática clínica, tá bom? Então, qual que é a questão do nicho? É um afunilamento, tá? Nichar não significa que você só vai atender isso. Ah, então, eu sou especialista em mulheres gestantes grávidas com depressão pós-parto. Com depressão. Mulheres, eu sou especialista em mães recentes, enfim, com depressão pós-parto, ok. Não significa que eu vou atender só isso, né? Não precisa ser nesse sentido, o afunilamento não precisa ser tão estreito nesse ponto. Qual que é a grande questão de nichar na psicologia? Qual que é a minha crítica às pessoas que acabam dizendo que se você não nichar, você não vai ter sucesso? Primeiro que o sucesso não é uma rota exclusiva, única, igual a todos. Existem diversos modos de alcançar o sucesso, certo? Existem inúmeros profissionais que não nicharam e são extremamente bem-sucedidos. Eu sou um exemplo disso, eu nunca tive um nicho. Quando eu comecei, o meu nicho era cirurgia bariátrica e logo depois eu abandonei. Então, eu nunca tive um nicho e eu sou um profissional que fatura mais de 50 mil reais por mês com psicoterapia. Então, peraí, e não sou generalista, né? Então, não é porque eu atendo depressão, carreira, transtorno de ansiedade generalizada, sou terapeuta de casal, atendo várias demandas no consultório, não significa que eu sou menos eficiente de alguém que só trabalha transtorno de personalidade, por exemplo, tá? Obviamente, a pessoa que só trabalha transtorno de personalidade, ela vai ter mais repertório sobre transtorno de personalidade, né? Então, isso é um ponto que é muito importante a gente ir entendendo que parte do pressuposto de que quem faz tudo não faz nada absolutamente, com um aprofundamento mesmo, tá bom? Então, quando eu falo de nicho na psicologia, na psicoterapia, eu gosto de falar que o nicho é sobre olhar para dentro e não para fora, né? Muitas vezes, você, na sua carreira, na hora de escolher o nicho, você vai olhar, deixa eu pesquisar aqui o que que tem no mercado, o que que o mercado está em alta, o que que vai ter demanda, e não tem nada a ver com isso, né? E sabe por que não tem nada a ver? Porque a maioria dos pacientes que chegam no seu consultório, nem eles sabem qual que é o nicho, né? Eu tenho uma pergunta estratégica que eu faço na primeira sessão, nem os pacientes sabem o que que é o nicho, né? Nem eles sabem qual que é o objetivo deles. Eles trazem uma questão ali específica. Hoje mesmo eu tive uma admissão e eu estava explicando justamente isso para o paciente. Falei, olha, eu quero que você saia daqui na absoluta certeza que a sua demanda não é essa. Ele trouxe um problema isolado. Isso daqui é o que está no palco. O que a gente vai trabalhar é tudo que está atrás do palco. Isso daqui não tem nada de errado com isso aqui. O rolê todo está aqui atrás. Então eu preciso que você saia daqui liberto dessa culpa de estar focalizando 100% da sua energia aqui. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não é importante. Importante é tudo que está atrás. Então é muito relevante você saber disso, porque às vezes você afunila um nicho e, por exemplo, eu vou trabalhar, sei lá, não vou dar nenhum nome de spoiler aqui dos 15 que eu vou passar, mas eu vou trabalhar com psicoterapia para profissionais da advocacia, do direito, né? Nem sempre aquele advogado que vai chegar no seu consultório sabe que é a carreira dele que está gerando tanto estresse na vida dele. Então esse é um ponto muito importante da gente entender. Você tem que olhar para dentro. O que você ama atender? Quando você vê uma estante de livros, qual é o tema que você mais gosta? Então vamos pensar se você for escolher um nicho num movimento de dentro para fora. Você não tem que ir no mercado descobrir o que está vendendo. Você tem que olhar para o que você ama, gosta de estudar e atender e, a partir disso, nós vamos criar a demanda para você, porque demandas existem em todos os nichos possíveis e imaginários. E quanto mais inédito, novo e quanto menor demanda tiver, mais rápido você vai se tornar autoridade no seu nicho, tá bom? Vamos entrar aqui para as ideias... Opa! O que que deu aqui, gente? Peraí que não está atualizando. Vamos entrar aqui, por favor, nas ideias de nicho que eu trouxe para vocês. Ah, peraí, acho que deu um... É, não está atualizando, peraí. Vamos entrar aqui nas ideias de nicho que eu trouxe. Uma advogada aqui na live comentando. Bom, gente, peraí que deu ruim no anexo. Bom, quem sabe faz ao vivo. Vamos remover. Então, vamos entrar nos 15 nichos que eu preparei como ideias inovadoras para vocês, tá bom? Se você está no YouTube, se você está no Instagram, o link dessa live está no meu history, tá bom? Eu estou ao vivo pelo YouTube. Ah, tá. Tá bom. Então, tá. Bom, a gente teve um problema técnico aqui, peraí. Peraí que os nichos estão prontos. Deixa eu ver o que rolou aqui. 15 nichos, bom, eu vou começar de trás para frente, já que eu encontrei um problema, tá bom? Não, gente, está tudo bem. O que que aconteceu? Peraí. Tá tudo bem. Vamos começar pelo 15º, tá? Eu vou falar de trás para frente, porque o meu slide deu um problema ao vivo. Então, vamos lá. Deixa eu remover e eu vou adicionar um novo slide. 15º nicho que eu acho brilhante e que se você começar a divulgar ele, você vai ter uma carreira muito próspera. psicoterapia ou programas de saúde... Uma coisa importante antes de eu falar os 15º, todas as ideias que eu vou trazer de nicho não é restrito só à psicoterapia, tá bom? Quando eu falo em nichar, em afunilar a sua carreira, eu estou falando de todos os serviços que você vai oferecer no consultório, seja um livro físico, um livro digital, seja um programa em grupo, seja a psicoterapia, tá bom? Então, só para quem estiver assistindo, ficar claro aqui. Tá bom? Décimo quinto nicho, psicoterapia ou saúde mental para empreendedores, tá bom? É sabido que o número de empreendedores no Brasil é altíssimo, ultrapassa milhões e milhões de brasileiros, e vocês sabem muito bem como também empreendedores que são, como é difícil empreender, como empreender exige várias, várias, várias frentes, tá bom? Gente, eu não vou conseguir compartilhar, eu vou parar de tentar compartilhar, porque não deu certo, e eu estou perdendo o meu foco, porque o TDAH é maior do que eu. Então, eu não vou ficar tentando compartilhar, porque deu ruim. Mas, basicamente, não é nada... É, não é nada que vocês... São linha só com o que tem. Mas, enfim, vamos focar no que precisa ser dito aqui. Então, décimo quinto nicho é psicoterapia para empreendedores, tá bom? Porque, normalmente, quem é empreendedor tem toda a sobrecarga e questões que envolvem empreender. E não é um nicho muito comum na psicologia. A gente não costuma ver pessoas trabalhando o nicho de empreendedorismo, tá bom? Então, ele não é um nicho inédito. Deve existir profissionais da saúde mental que tenham esse nicho, mas é muito difícil. Vocês que estão na live, conhecem alguém que já trabalhou esse nicho? Então, ele é um nicho muito legal da gente trabalhar, que é psicoterapia para empreendedores, tá bom? O décimo quarto nicho que eu vou trazer para vocês nessa live de hoje, e todos os insights que vocês tiverem, tudo que vocês quiserem trazer de dúvida aqui nessa live, fiquem à vontade para trazer. A ideia é que também seja um bate-papo, tá? É o transtorno de personalidade borderline, tá bom? Então, transtorno de personalidade, em geral, são excelentes oportunidades de nós, profissionais da saúde mental, aprofundar nossos estudos e falar sobre isso nas redes sociais. Até porque a gente está vivendo um negócio muito perigoso na saúde mental, de diagnósticos extremamente rasos e imediatistas. Outra coisa de autodiagnóstico, né? Então, a gente está vivendo muito essa questão, que as pessoas falam que é isso, falam que é aquilo, vão numa consulta com o médico e já sai com o diagnóstico, e isso impacta bastante. Essas pessoas ficam desesperadas a fim de consumirem conteúdos, né? Sobre esse assunto. Então, um nicho extremamente importante, deixa eu começar de trás para frente, então. Então, um nicho extremamente importante é esse do transtorno de personalidade borderline. Vamos lá. Me respondam aqui se vocês estão vendo o slide, parece que agora ele rodou normalmente. Comenta aqui se vocês estão enxergando, por favor, os slides. Só para eu continuar lá. Perfeito, Léo. Obrigado pelo retorno. Então, décimo quinto nicho, psicoterapia para empreendedores. Décimo quarto, transtornos de personalidade em geral e transtornos de personalidade borderline. Veja bem, Felipe, para eu nichar minha carreira, eu preciso ser especialista? Não. Você pode conduzir o seu trabalho no digital, no Instagram, escrever sobre este assunto, sem ser especialista neste assunto. Desde que você não se divulgue como especialista. Tá bom? Para ser especialista, você precisa ter formações, pegar um conjunto de documentos e exigir o título de especialista no seu conselho de classe, tá? Então, nichar o seu consultório num tema e ser especialista nele são coisas diferentes. Uma coisa deveria estar associada à outra, tá? Obviamente, se você pega uma pessoa que ela é especialista em terapia de casal, provavelmente ela vai ter formações relacionadas à terapia de casal, tá? Então, são questões que se complementam, tá? O décimo terceiro... O décimo terceiro nicho... Peraí. Tem um bônus aqui para vocês. Como seria a sua vida se você pudesse delegar e viver o que tem sentido? Então, olha esse nicho, gente. Você trabalhar com pessoas que precisam aprender a delegar. Quantos executivos eu já atendi e atendo? Quantos gerentes? Quantos profissionais você já não atende? Pessoas que têm dificuldade em delegar. Eu, por exemplo, se você for um psicólogo especialista e ensinar pessoas a delegar, eu já quero ser seu paciente. Porque é uma dificuldade nossa. Porque delegar está associado em confiar, em estabelecer confiança. Mais do que isso, pessoas como eu que têm dificuldade em delegar partem do pressuposto que ninguém fará melhor do que elas. Olha que nicho bárbaro. Você trabalhar com pessoas que têm dificuldade em delegar. Agora sim. O décimo terceiro é sobre a questão de você ser líder de si mesmo. Então, aqui é um nicho que você vai ensinar seus pacientes ou alunos no consultório ou no digital, você vai ensiná-los como eles podem se tornar protagonista, estar em prioridade. que é muito o convite do processo de psicoterapia. De olhar para dentro, de se colocar em evidência, de trabalhar a sua individualidade. Então, aqui, nessa questão de ser líder de si mesmo, existe até um trocadilho. Então, você pode trabalhar o ser líder de si mesmo no sentido de ensinar a pessoa a ser prioridade e protagonista na vida dela ou de ir para o campo de carreira, que é maravilhoso, tá bom, gente? As pessoas que cobram honorários mais altos, normalmente, elas estão dentro de um nicho de carreira, porque a pessoa que investe em carreira, qual que foi a grande sacada do coach, por exemplo? Que muitos psicólogos cortam, ficam todos desesperados, meu Deus. A grande sacada do coach foi ele começar no corporativo. Então, você vê programas de coach de 30, 40, 60, 100 mil reais. Se você trabalha em RH, você sabe do que eu estou falando. Por quê? Porque tem um valor muito grande, é muito mais fácil mensurar o valor do sucesso profissional, por exemplo. Então, nichos relacionados à carreira costumam performar muito bem e você ter mais facilidade em cobrar honorários mais altos, tá bom? Isso é um ponto importante. O décimo segundo nicho é o nicho que partiu meu coração de abrir para vocês, porque era o meu desejo de nicho. Eu queria ter... Gente, que está no Instagram, eu estou ao vivo no YouTube, tá? A galera está lá no YouTube. Corre para o YouTube, meus amores, se vocês puderem. Então, esse nicho, gente, é um nicho que eu queria muito ter trabalhado e eu acho que eu estou me afastando dele, mas tudo bem, agora eu compartilho com vocês. Gente, tira foto desse nicho. Bancário não é banqueiro. Profissionais que trabalham em banco, eles... Eu diria que existem o top 3 de profissões que mais fodem a saúde mental, ferram, não sei se eu posso falar palavrão. As profissões que mais são destrutivas de saúde mental. Vamos ver se vocês acertam. Quais são as três profissões em base na sua experiência de vida e de consultório que você acha que mais destrói a saúde mental? Bom, de cara, eu já vou contar que entre as três, eu não sei qual que é pior, mas bancário está entre as três. Então, me contem aqui quais vocês acham que são as outras duas. O que seria legal de você, psicólogo, você, terapeuta, ter o nicho de atender bancário. Eles têm excelentes planos de saúde, excelentes. Itaú, Porto, Omint, OnHealth, o próprio Unimed com reembolso, Bradesco Saúde, eles têm excelentes reembolsos, excelentes planos de saúde com excelentes reembolsos, tá bom? o que facilita. Eu nunca tive dificuldade com honorário, valor de honorário com bancário, porque normalmente, se você pega um Itaú da vida, o valor do reembolso de psicoterapia deles é 230 reais, 260 reais, num cargo base de pirâmide, não estamos nem falando num cargo topo de pirâmide. Então, é muito legal você ter um nicho voltado para profissionais que trabalham em banco, por quê? Gente, a saúde mental desses caras é muito, muito, muito. Rapidamente, você viraria uma autoridade, a sua agenda explodiria assim, explodiu. Por quê? Porque um indica o outro, meu, esse psicólogo, ele só atende bancário, ele sabe a termologia que a gente usa, ele sabe a data de meta, ele sabe as campanhas, ele sabe, meu, você tem noção que é você bancário, alguém aqui já trabalhou em banco, comenta aqui, por favor. Você que é bancário, você, você está fazendo terapia com alguém que entende absolutamente a sua linguagem, eu, Felipe, por exemplo, eu tenho uma dificuldade gigantesca de escolher psicólogo, gigantesca, porque eu só faço terapia com quem é empreendedor, muito, com quem tem clínica, tem equipe, é fodido, ganha dinheiro pra caramba na psicóloga, eu não consigo, não consigo fazer terapia com quem eu não vejo que tem esse puta know-how, porque esse cara não vai entender o meu rolê, ele não vai entender o rolê de empreender, ai, Felipe, você está partindo do pressuposto que o profissional psicólogo, ele precisa viver aquilo pra entender, não, mas eu, assim como a maioria dos pacientes, vamos nos sentir identificado com alguém que pertence mais àquela dor, entendeu? Então, porque eu tenho poucas mães em porpério, porque eu tenho poucas pacientes em depressão pós-parto, porque essas mulheres, elas vão se identificar com pessoas profissionais que têm o mínimo, o mínimo de pertencimento à dor delas, ok? Então, bancário é um nicho assim, pô, se você escolher esse nicho daqui pra frente, me avise, não esquece de dar os créditos, né? Em algum momento, faz um post bonito, por favor, e fala que eu inspirei você nesse nicho, mas é um nicho bárbaro, assim, era o nicho que eu queria muito ter seguido. A ordem tá uma maravilha, né? Doze, tá. Onze. Te ensino a ter soft skills necessárias para o sucesso profissional. Soft skills são habilidades interpessoais, tá bom? Comunicação, iniciativa, regulação emocional, o que mais que é soft skills? Tem muitas soft skills, deixa eu pegar aqui exemplos de soft skills, tá? É muito legal porque você tá trabalhando carreira, tá? Então, você já pega pessoas também num nível de qualificação legal pra trabalhar. São as habilidades comportamentais, mentais, né? Facilidade de se relacionar, por exemplo, de se comunicar, né? Colaboração, flexibilidade, comunicação eficaz, escrita, oratória, organização, criatividade, liderança, capacidade de gestão, né? Mas esse nicho de bancário está dentro de profissão? Tudo isso são soft skills, então é muito legal você trabalhar soft skills, que é o nome bonito corporativizado de habilidades interpessoais, que a gente já trabalha pra caramba no consultório. Só que lixar isso pode te fazer trazer profissionais que querem, pacientes que querem investir muito nesse campo. E se você quer ter soft skills melhores, você tem que trabalhar autoconhecimento, comportamento, saúde mental, você tem que olhar pra dentro, né? A receita vai ser sempre olhar pra dentro, tá? Não, gente, o top 3 de profissões que eu acho, acho não, mas que dentro da minha trajetória eu vejo como piores profissões hoje no Brasil, é tecnologia, bancário e qualquer profissional da educação. merendeira, professor, diretor de escola, professor universitário, qualquer profissional relacionado à educação, tecnologia e bancário, eu vejo como top 3 profissões que se você nichar, se você nichar, rapidamente, você vai ter um upgrade. Jaci, elabora melhor sua pergunta, por favor. 10, gente, me perdoem que os números estão tenebrosos, mas eu, em resumo, eu tô passando 20 soft skills, eu só errei os números, tá bom? Mãe, você está pronta pra viver a maternidade real, né? Então, quem é que acha que a maternidade é um nicho importante? Gente, é tanta coisa como ser mulher é um rolê, nem é meu lugar de fala, mas como é sofrido, como tem questões. E eu vejo que é um dos nichos que mais cresceu e que, assim, é uma escadinha pra também conseguir gerar conexão. Porque imagina que eu sou mulher, sou mãe, tinha uma ideia de maternidade romantizada e conheço o Léo Pereira, que tem todo um trabalho voltado pra maternidade real, estudo sobre isso, postagem sobre isso, textos sobre isso. A minha chance de grudar nele é tão grande de gerar um vínculo que é ele que vai resolver a minha vida, resolver não como promessa de cura, mas vocês entenderam, gera conexão e conexão converte, tá bom? Pai, você está pronto para ser o próximo super-herói? Ai, que lindo esse bicho. Fico emocionada, eu não quero ser pai de humano, de bicho, tá bom, mas, assim, olha que lindo. Gente, a paternidade, ela é tão... Tem muito pai... Tem muito pai que não é pai, é genitor, mas, assim, pô, tem os pais reais, tem os pais de verdade, os pais que pertencem, que são admiráveis, que são super-heróis e que, muitas vezes, eles ficam no meio daqueles pais que a gente fala, ah, ele é pai, né? Pai não é mãe, né? Aquele rolê todo. Então, olha que nicho lindo. Olha que nicho brilhante. Gente, vocês estão gostando? Comenta aqui. Gente, olha que nicho lindo, né? Imaginei o pai, né, que estou inseguro com o meu paternar, tudo, com o meu exercício da parentalidade, e eu encontrar um profissional da saúde mental que me convida, né? Então, aqui eu deixei até um resumo de link de Bill. Pai, você está pronto para ser o próximo super-herói? Né? Então, é lindo essa ideia de nicho. Pode ir metendo o comentário aí que a gente vai separar um tempinho para responder. Rei, existe amor em dobro na via afetividade. Gente, esse tema é maravilhoso. Meu, eu tenho tantas ideias de tema que eu queria lançar tudo isso como infoproduto. Eu ia ser a casa da mãe Joana, eu não ia vender nada. Mas, assim, como a bissexualidade é questionada, você é bi? Que bi o quê? Você não sabe o que quer. Você é homem e é bi? Na verdade, você é gay. Você é mulher e é bi? Você é lésbica, porque você não é bi. Bi é indeciso. Não existe bissexualidade. Bi, na verdade, é putaria. É a pessoa que quer ficar com um, com o outro, tal, tal, tal. Gente, a biafetividade, a bissexualidade, ela é um lugar que ela tem pouquíssimo material. As pessoas que se percebem de muitas vezes isso é mais tardio, isso é mais numa vida adulta, né? E tem pouco material, pouco... Tem muita gente que passa a vida no armário, porque entende isso como errado. Então, isso é um nicho maravilhoso. Eu vejo muita gente no nicho, né, da comunidade... Deixa eu pegar o nome certo, por favor. LGBTQIAPN+. Eu vejo muita gente nesse nicho, eu acho bárbaro, super relevante, mas eu nunca encontrei um perfil na internet que fosse nichado na biafetividade, na bissexualidade. Eu acho bárbaro, 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 tá bom? Você vê que é tudo novidade. Oito, ajudo mulheres a quebrar ciclos de relações insalubres, né? Relações tóxicas, abusivas, insalubres, não saudáveis, enfim, ajudo mulheres a quebrar ciclos. Felipe, isso não é novidade. Realmente, desses quase 20 nichos que eu estou trazendo nessa live, esse não é tão novo, tá? Mas, assim, é extremamente importante. Qualquer nicho que seja sobre minorias, né, mulheres não são minorias, mas vocês me entendem que tem toda a questão do feminicídio, da relação abusiva, da construção do pavel da mulher, e de quantas mulheres que se colocam nesse lugar. Então, qualquer nicho que você, homem, mulher, você que está aqui comigo, quiser trabalhar sobre mulher, é certeza de que há muita, muita, muita demanda, muita, muita demanda, tá? E eu sou muito feliz de tantos psicólogos, terapeutas, terem começado a falar sobre esse nicho de relações abusivas, porque, gente, tem tanta gente, sendo agredida, tendo relações abusivas, tem tanta história no consultório, sim, tanta história, tanta história, é um nicho realmente maravilhoso, maravilhoso, tá bom? E quando eu falo de mulheres, não só relações abusivas, todo o entorno, né, pega o ser mulher e começa, carreira, maternidade, ser ou não mãe, tá velha pra ser mãe, é uma executiva e vai ter filho, vai perder o trabalho, o que mais que mulher faz? Assédio, violência, vulnerabilidade, cobrança, sobrecarga, tudo, qualquer tema que você pegar sobre o ser mulher, aí você pode fazer um nicho pra ser mulher mais amplo, né? Por exemplo, o que que é um tema amplo? Rei e mulher te ajudam a ter mais saúde mental, super genérico, mas você já nichou, você já nichou pra mulher, por exemplo, sua comunicação já muda nesse sentido, até você pegar um nicho muito afunilado, transição de carreiras, transição de carreira para mulheres na CLT, por exemplo, mulheres que se tornaram mães e não querem voltar para o corporativo, tá? Clássico, mas não vai sair de moda, porque não é moda, é patologia, é doença, depressão e todas as suas variações, então qualquer nicho sobre depressão e suas variações são nichos extremamente importantes, tá bom? Respondei em dois minutos aqui, o que você acha de orientação parental? Carla, é maravilhoso parentalidade, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado como você vai conscientizar o seu público sobre essa ideia de parentalidade, né? Eu tenho, por exemplo, um caso de psicoterapia que eu tive que encaminhar para uma consultoria de parentalidade, né? Porque ali já não era mais um rolê sobre processo terapêutico, também era isso, mas precisava de um trabalho de realinhamento de parentalidade, né? A gente tem aqui essas pessoas dentro desse núcleo familiar e os papéis estão todos misturados, todos, todos, todos confundidos e a gente vai trabalhar a parentalidade. Então, parentalidade é um tema muito bom, eu tenho uma colega, Eleni Vasconcelos, maravilhosa, no Instagram, que ela fala sobre isso, por exemplo. Atum com famílias de criança com TOD, maravilhoso, não TODinho, mas transtorno obsessivo desafiador, TOD, transtorno obsessivo desafiador, se eu não me engano. O que você acha de orientação parental? Respondi. Perfeito. Mães? Que mães, maternidade é um nicho excepcional, excepcional, tá bom? Agentes de segurança pública também, policiais e polícia penal. O que você acha do nicho sobre luto? Tá aqui o nicho sobre luto. Fui bancária há 13 anos, fiz muita, muita terapia, hoje sou psicóloga, vou abraçar essa causa. Poxa, Perla, você tem toda a linguagem, entendeu? Você tem toda, toda a linguagem. Tem muito influencer, né, Léo, que faz um trabalho de saúde mental, porque a gente não tá ocupando o nosso lugar. Rafa, luto neonatal é super importante, né, essa questão é muito importante, eu acho extremamente relevante, tá, porque a gente tá falando até de trauma, né, o Rafaela, então, você vê que tem alguns nichos que estão associados com episódios de trauma mesmo, então, é bastante terapia pra elaborar. Então, a gente falou da depressão e suas variedades, vamos falar da Irmã da Depressão, transtorno de ansiedade generalizada e todas as suas variações. Ai, Felipe, a internet tá cheia de gente que o nicho é transtorno de ansiedade generalizada. É, e você tem que tomar muito cuidado quando você pega o seu nicho, é que eu não tenho nenhum funil aqui, mas tu tem que tomar muito cuidado quando você pega o seu nicho, né, e você, deixa eu fazer o movimento ao contrário, quando você pega aqui o seu nicho, né, aqui é o topo do funil e aqui é o final mais estreito, você tem que tomar muito cuidado, tá, porque o que que acontece? Imagina que o final do funil seja essa tampinha, ó, meu Deus, deixa eu ter que cuidar de fazer mil coisas ao mesmo tempo, peraí, ó, você imagina que o final do funil seja essa tampinha aqui, quanto mais afunilado for o seu nicho, é, mais rápido você se torna autoridade e evidência, só que menor vai ser a quantidade de pessoas, tá bom? Então, toma cuidado, talvez, se você ainda não tá num lugar de agenda bem posicionada, vale a pena que o seu nicho comece aqui e aí você vá afunilando ele ao longo do seu percurso clínico, da sua trajetória clínica, tá bom? Então, voltando aqui, a ansiedade, todas as questões que envolvem a ansiedade é um bom, bom, um bom, uma boa estratégia de nicho. Sexto ponto, né, que é também uma coisa que eu vi aí nos últimos três anos explodindo, de na saúde mental. Vieram muitas formações sobre trauma, né, veio muitas formações, inclusive a gente tem a Ediane, que é uma querida, né, Ediane, eu acho que é Ediane, se vocês não seguem, vale a pena seguir, tá, essa moça linda aqui, com todo o respeito, Ediane, vocês não estão me vendo, gente, vocês têm que me avisar, gente, pelo amor de Deus, eu não consigo dar conta. Pronto. Ó, a Ediane é essa moça aqui, linda, psicóloga, tem feito um trabalho maravilhoso, não sei se vocês conhecem, né, e eu acho que a Ediane foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a seguir sobre trauma, tá, e ela é referência em trauma, e é uma questão muito, muito, muito importante. Trauma, porque se você pega um adulto, né, às vezes até um jovem, uma criança, um adolescente, é muito difícil, todo mundo carrega episódios traumáticos, né, que normalmente são aqueles episódios que quando a gente acessa, a gente chora, a gente não consegue, e é muito legal isso, porque o consultório de psicologia, a gente esbarra muito em trauma, e muitas vezes a gente, a Ediane, ela fala dessa expressão que não é reutrauma, reutraumatizá-lo, mas a gente coloca a pessoa num lugar que viola um pouco a experiência traumática que ela teve, então trauma é um nicho brilhante, tá, se você é psicólogo, se você é terapeuta, você sabe que a cada 10 pacientes que aparecem no seu consultório, um índice importante, por exemplo, passou por abuso sexual, que é um trauma clássico, né, e que a gente precisa ajudá-lo a lidar. Quantas despedidas você terá ao longo da sua vida? Olha que nicho lindo, né, então, olha aqui, a Andréia tá falando da Ediane também, sobre essa questão de trauma que ela é muito boa. Então, aqui eu vi psicólogos aqui, terapeutas no chat, mandando sobre luto, né, então, mais uma vez, olhando no topo do funil, né, você pode ter, aqui ó, a minha torre aí que eu for, já já eu tô em Paris de novo, então, se a gente for pensar, né, aqui, aqui tem um exemplo clássico do funil, né, então, por exemplo, luto, né, vamos supor, Felipe Maronese, especialista em luto, Felipe Maronese, te ensino, te ensino a se despedir dos ciclos com mais leveza, eu tô num lugar genérico, eu tô no topo do funil, do luto, quando eu falo de luto, né, que a amiga trouxe aqui, neonatal, eu tô já num afunilamento, né, eu vou afunilando, quanto, olha só a pontinha da torre, que fofa, como ela é fininha, quanto mais você afunila, mais autoridade você é, mais rápido você cresce, só que menor, né, menor é a quantidade de pessoas, ponto final, isso daqui é matemática, não tem como você me provar, que, é, a luto tem menos, tem uma quantidade menor de pessoas do que luto neonatal, não, não existe, luto é luto, qualquer possibilidade de perda, profissional, é, morte, relacional, afetivo, material, luto é muito, muito amplo, tá bom? Faz sentido pra vocês? Então, é, esse daqui é o quinto nicho de sugestão, que é um nicho bem legal, que é ensinar pessoas a elaborar perdas, né, quem é que gosta de perder, né, gente? Entendeu? Por mais que tenha aquele discurso de que perder faz parte da vida, toda perda é um ganho, blá, 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 quem efetivamente gosta de perder, certo? Sentido? Vocês estão conseguindo acompanhar? Comenta aqui, por favor. Quarto, estamos entrando no top 3, tá, e o top 3 não significa do mais importante pro menos importante, eu não fiz nada nessa, nessa linha, não existe campeão sem saúde mental. Não existe campeão sem saúde mental. Psicoterapia para atletas de alto rendimento. Olha que legal, né, o que é atletas de alto rendimento, né? Vocês percebem que antes um nutricionista era só a nutrição clínica, e agora existe todo esse braço da nutrição voltada para atletas de alto rendimento, que são atletas, das Olimpíadas, atletas que competem, essa galera do Body Beauty aí, não sei falar, tudo que, atleta, atleta, de triato, não sei falar também, mas vocês entenderam, atletas, profissão, atleta, tá, seja do vôlei, do futebol, atleta, seja da Olimpíada, atleta, tá bom? Então, é muito legal esse nicho também, que é um, toda vez que vem Olimpíadas, né, Copa, Olimpíadas, você vê pessoas deixando as Olimpíadas por conta de saúde mental, essa última mostrou muito isso, né, então é um nicho bem bacana também, mas extremamente afunilado, muito afunilado, tá bom? esse eu adoro, e eu nunca, mentira, como não? Eu, eu, como não? Olha só a mentira que eu estaria contando, que eu iria dizer que eu não conheço ninguém nesse nicho, não só conheço, como tive a honra nesse final de semana de estar com ela, de conversar com ela, de olhar naquele olho azul dela, e ela me tecer coisas boas, né, quem conhece a Gi, Gislene Esquerdo, não sei como pronuncia, a Gi é psicóloga, meio milhão de seguidores, ela é especialista em oratória, né, ela é uma querida, 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 psicóloga, neurocientista, escritora best-seller, e ela tem esse nicho, que é o nicho que eu trouxe para vocês, que é um nicho brilhante, né, com essas novas profissões que estão cada vez mais relacionadas ao digital, ou à internet, você ter um programa, né, um nicho na saúde mental, mostrando para o possível paciente ou aluno que a sua mente é a sua voz, então, um programa de desenvolvimento de comunicação assertiva, comunicação não violenta, enfim, a comunicação não violenta ficou tão, né, obsoleto, tão ultrapassado, mas, essa ideia, eu acho que é uma maravilhosa, de todos esses nichos que eu contei para vocês, eu acho que, certamente, o que eu mais amo é o de bancários, eu adoro, e o segundo, eu acho que é sobre a comunicação, que eu acho que é brilhante, e a comunicação não é oratória, tá, é comunicar-se, que tem uma globalização, envolve várias coisas, inclusive, o próprio silêncio, tá bom? O terceiro nicho que eu estou trazendo aqui é ensinar professores a terem mais saúde mental, seja da rede pública, privada, seja da faculdade, universitária, qualquer professor, ensinar professores a terem mais saúde mental. Será que professor precisa aprender a ter mais saúde mental? Obviamente, né, porque eles trabalham com algo ali que desgasta muito o tempo todo. Desvalorização profissional, muita cobrança, volume de trabalho alto, né, se a gente for pensar em professor, por exemplo, outro nicho que eu acho bárbaro que eu não coloquei nessa lista, é saúde mental para enfermeiros. Bárbaro. pega saúde mental para e pega todas as profissões que ferram a nossa cabeça, porque o ambiente atrapalha, o ambiente impacta na saúde mental, você vai ter um nicho bárbaro, pega todas, né? TI, bancário, enfermeiro, direito, finanças, enfim, vários nichos voltados para a carreira, tá bom? E é muito legal isso porque às vezes o nicho, o que ele é? Ele é a identificação, a pessoa se identifica com o trabalho que você faz, né? Então, nichar por profissão é um ótimo modo de você chegar nessas pessoas. O segundo que eu coloquei é saúde mental para profissionais da tecnologia da informação, galera de TI, que é bárbaro também, profissional de TI normalmente é muito bem remunerado, né? O profissional de TI normalmente ganha bem, tem excelentes planos de saúde, inclusive a On Health e o Mint são os planos de saúde mais topo que existe hoje no Brasil, é On Health e o Mint, eu acho que os dois inclusive são planos que tem no mundo todo, não tenho certeza, mas são bárbaros, né? On Health é a categoria premium, 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 premium da Amil e o Mint é um plano chamado o Mint que ele já é premium, premium, premium desde o mais básico. a maioria dos profissionais de tecnologia tem planos de saúde excelentes, tão bom quanto dos profissionais bancários ou até melhores. Por que, Felipe? Porque não tem profissional suficiente para demanda de TI, de tecnologia, profissional qualificado, suficiente tem, mas qualificado não, e aí as empresas precisam ter muitos diferenciais competitivos e plano de saúde entra como diferencial competitivo. então tranquilamente você conseguiria cobrar um honorário extremamente justo e o paciente tendo 100% de reembolso, fora que a galera precisa muito de terapia, né gente, que trabalha com TI. E aí como o número um, mas não o mais importante, porque como eu disse não tem o mais importante, eu coloquei saúde mental para profissionais da área jurídica. Gente, advogado, eles, toda vez que a gente vai no advogado a gente está com uma dor e muitas vezes a gente precisa contar da dor para ele. Então esse cara, ele precisa fazer terapia, né, então é algo muito, muito, muito bacana, tá bom? Então aqui eu passei essas ideias e eu vou responder vocês agora as dúvidas que vocês mandaram aqui na live, tá bom? Vamos repassar rapidinho, né, porque teve gente que chegou depois, vou repassar muito rápido, tá? Então primeiro, saúde mental para profissionais da área jurídica, segundo, saúde mental para profissionais de TI, terceiro, ensinar professores a terem mais equilíbrio emocional, quarto, a sua mente e a sua voz, programa de desenvolvimento de comunicação assertiva, oratória, postura, comunicação, tudo que envolve comunicar-se, quarto, saúde mental para atletas de alto rendimento, quinto, quantas despedidas você terá ao longo da sua vida, especialista em luto, nicho sobre luto, tá? Todo mundo perde, a vida toda a gente passa perdendo coisas, pessoas, matérias, relações, lugares, tudo a nós mesmos, então perdas é um nicho brilhante, você está pronto para viver uma vida além do trauma, trauma, TAG, transtorno de ansiedade generalizada e todas as suas variações, depressão e todas as suas variações, mulheres e todas as suas variações, inclusive ciclos abusivos, existe amor na biafetividade, bissexualidade, então falando sobre nicho de bissexualidade, pai, você está pronto para ser o próximo super-herói, então aqui a gente trouxe uma sugestão de nicho para trabalhar paternalidade barra parentalidade do papel ali do pai dentro das relações de filho, de marido, de tudo que envolve ali a parentalidade da figura de pai, mãe, aqui por exemplo, pai, tem muita gente que acha que é pai, mas é genitor, alguém precisa fazer um chá de revelação, eu acho que mais importante do que chá de revelação do sexo do bebê é um chá de revelação do exercício se é pai ou se é genitor, porque se realmente a gente for passar uma régua, vai dar ruim. Décimo primeiro, mãe, você está pronta para viver a maternidade real? Qualquer nicho de maternidade tem muita demanda, aqui a conta começa a ficar louca, doze, te ensina a ter soft skills necessárias para o sucesso profissional, treze, rei bancário, sente aqui, vamos falar sobre isso, nicho para bancário, quatorze, sobre ser líder de si mesmo, aprender a ser um bom líder, seja como protagonista da própria vida ou liderar pessoas, quinze, como seria a sua vida se pudesse delegar e viver mais o que tem sentido, a habilidade de delegar, dezesseis, transtorno de personalidade borderline, dezessete, psicoterapia para empreendedores, aqui no dezesseis, todos os transtornos de personalidade, mas são muitos complexos, então tem pessoas que gostam de afunilar, inclusive a psiquiatria já vem com esse movimento há mais tempo que a gente, décimo sétimo, eu acho, já psicoterapia para empreendedores, tá bom? Então aqui, eu passei essas ideias e eu quero o feedback sincero de vocês, o que vocês acharam burnout em profissionais de ter inserir um bom nicho mais aprofundado? Maravilhoso, é o nicho do nicho, chance de dar bom é grande. Felipe, como consigo? Vamos lá. Gente, então comente aqui o que vocês acharam dos nichos, se vocês se sentem seguindo algum deles, se vocês se identificaram com algum deles, fui contratada para ser assistente técnico em processo na vara da família referente à alienação parental. É um trabalho muito específico, é um excelente nicho, existem muitos processos liminares sobre isso, é um nicho maravilhoso trabalhar essas questões, sim, sem sombras de dúvida, tá bom? Então aqui, como encontrar pacientes qualificados para cada nicho, né? Felipe, como que, eu tenho quatro minutos para encerrar a live, então fiquem aqui esses quatro minutos. Como eu consigo encontrar pacientes para esses nichos? Como eu consigo me divulgar e chegar para essas pessoas? Qual vai ser esse rolê? Como que eu vou fazer isso? Antes de eu responder isso, peraí, Vamos lá. Então, antes de eu responder isso, como eu chego? Gente, existe uma questão que é posicionamento de mercado, tá? Existem metodologias que te ensinam a se posicionar no mercado e fazer todos esses filtros. Então, assim, Felipe, eu consigo divulgar terapia só para quem trabalha em TI? Consegue, eu te ensino. Felipe, eu consigo divulgar terapia só para quem é bancário? Consegue, eu te ensino. Só para quem é mãe? Consegue, eu te ensino. Todos esses nichos existem estratégias de divulgação extremamente assertivas para você aparecer para essas pessoas, entendeu? Porque esse é o grande X da questão. Esses dias eu entrei no site de um aluno que ele tinha uma palavra no site que era do gênero feminino. O restante tudo era neutro. E eu falei, tá, você quer se comunicar com mulher ou não? Porque você tem uma palavra que se comunica com mulher. Ou você adapta isso, assume o rolê e se comunica com mulher, ou você adota uma linguagem neutra. Por que você vai falar 95% do tempo neutro e você tem uma palavra, né? Aí ele falou, é, faz sentido e tal. Então, isso é muito legal, porque muitas vezes, na hora de se divulgar, você está se divulgando para geral, legal, né? Então, vamos pensar aqui de novo no vaso. Você está se divulgando aqui para todo mundo, só que seu nicho é extremamente afunilado. Sabe o que vai acontecer? Você não vai vender seção. Você não vai ter venda de seção. e aí você vai se sentir frustrado. Então, Felipe, como eu uso nicho para vender seção? Esse é o grande pulo do gato, porque quanto mais você nichar a sua estratégia de divulgação, menor vai ser a sua concorrência. Menor vai ser seu investimento em anúncios, menor vai ser seu trabalho nesse sentido, tá bom? E, fiquem à vontade para responder aqui. Eu vou deixar nos meus stories o PDF de todas essas aulas. Todas essas aulas, aí, gente, eu estou muito surtado. Eu fico ansioso na live, porque é pouco tempo para eu falar muita coisa. Deus, o que você faz comigo? Eu prometo que eu vou fazer lives mais curtas. Eu vou deixar no meu history, eu estou terminando a live, em 10 minutos vai estar no meu history o download de todo o arquivo que eu disponibilizei nessa live, tá bom? Todo o arquivo. Dentro do meu programa que eu ensino psicólogos e terapeutas a se tornarem empreendedores e alcançarem tempo de qualidade com a família, liberdade financeira, reconhecimento profissional, fazer um trabalho de saúde mental, ético, com profundidade, né? Ter a agenda cheia, mas não pelo dinheiro, ter a agenda cheia porque ama o que faz e também quer a remuneração. Dentro do Believe, eu ensino toda essa estratégia de como você se divulgar para o nicho correto, para o nicho certo. Então, essa é uma estratégia muito bacana, tá bom? Então, se você ainda tem dúvida do que falta para ser um believer, me manda um direct que talvez o seu momento pode ter cheio, tá bom? Então, eu vou deixar esse presente, respondi todo mundo? Fui contratada, muito bom, já tinha pensado no nicho de luto e quero investir no nicho de adoção. Nossa, é um nicho brilhante de adoção. Nossa, que lindo, maravilhoso. Gente, obrigado por vocês estarem nessa terçou comigo. Toda terça, sete da noite, estou no YouTube, não sei até quando, mas enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei. O dia que eu entrar e não tiver ninguém, eu paro. Enquanto eu entrar e tiver gente, eu estarei por aqui. Obrigado, entra no Instagram daqui, 10 minutos vai estar no meu Instagram, o download de todo esse conteúdo para vocês terem isso aí salvo no celular de vocês, tá bom? Pode compartilhar com quem quiser e não se esqueça, eu ensino como você faz estratégias de divulgação assertiva para chegar nas pessoas independente do seu nicho, inclusive com o seu nicho, em mais de 60 horas de conteúdo e mais de 90 aulas, tá bom? Estou indo para o Instagram receber vocês lá, um beijo, boa semana para todos nós e usem esses nichos com responsabilidade. tchau, tchau. tchau.